Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra e estou com a... Bia! A Bia está aqui de volta, tá? Dessa vez a gente vai falar de um jogo muito especial Qual que é? Crop Rotation Bom, eu sei que eu já falei desse jogo aqui pra vocês, né? O que esse jogo tem de especial? Porque foi feito por você Então, ó, esse meu jogo aqui já vou adiantar Ele está concorrendo nas duas categorias de melhor jogo infantil No prêmio Ludopedia Você pode votar lá até o dia 30 de março Tá? Então peço você aí que curtir o jogo Que vá lá e deixe o seu voto Eu vou deixar o link pra votar aqui embaixo Tá? Então, apesar de eu já ter feito o vídeo do Crop Rotation Eu não fiz com a Bia, né? Afinal é um jogo infantil, não é? Tá? Então vamos falar A gente jogou a versão que tem aqui os gafanhotos, né? Então como é que é aqui o tabuleiro? O que a gente vai colocando? A gente vai colocando o milho Ó, vou mostrar pro pessoal então Quais os tipos de plantação que a gente tem nos outros? A gente tem Ó, vai falando que eu vou mostrando Vai Ah, você não sabe isso aí Ah, esse daí, ó Tá vendo? Esse aqui é o milho Esse daqui, qual que é que eu tô mostrando pra eles? O feijão Esse aqui você sabe qual que é? Não O que que parece isso aqui? Não sei Um monte de gente chama de ervilha Mas na verdade é a soja Tá? É que na verdade a soja não é verdinha assim Mas ela só é assim quando ela tá verde mesmo, né? Só que aí ela seria meio amarelada Então a gente decidiu fazer ela verde Muita gente chama de ervilha Mas na verdade no jogo aqui é a soja Tá? E aí tem esses bichos chatos aqui, ó É Que bicho que é esse aqui? É Um gafanhoto Um gafanhoto A gente fala que é grilo Mas é gafanhoto Que come a plantação mesmo é o gafanhoto, né? E aí o que acontece no jogo? A gente vai tentando fazer o que tá aqui nas cartinhas, né? Uhum Mas aí o que vai acontecendo com os gafanhotos? Eles vão... Eles vão vindo assim Eles vão entrando, né? Então a gente tem esses dois dados aqui, ó Tem um aqui que tem as letrinhas E aí as letrinhas é onde aqui no tabuleiro? Mostra pro pessoal aqui, ó É aqui, ó Aqui Isso, e os números? O outro dado tem os numerozinhos, ó Aqui, ó Os números Ficam na borda Isso Ontem a gente não conseguiu ganhar E contra quem? Contra esses bichinhos aqui, ó Contra o jogo, né? Contra os gafanhotos Tá? E aí, ó O dadinho tem um gafanhotinho aqui também, né? Ó É Esse aqui quando sai Aí o bicho pega, né? É Quando sai os dois Nos dois aqui, ó Aí substitui tudo que tá do lado deles Por gafanhoto Aí fica ruim demais Tá? Então você achou legal jogar um jogo É É Que você joga junto com o papai Ao invés de jogar Contra o papai? Eu achei muito legal E esse jogo também tem Eu gosto de jogar É É Com a criançada Um modo cooperativo Que dá pra gente explicar É De uma forma mais É A gente Muita coisa o papai não te explicou E quando a gente foi jogando O papai foi explicando Ó Quando sai isso Acontece isso, né? Não foi? Então A gente É É É legal Tem um outro modo também Que é competitivo E aí É legal Que você pode Ensinar, né? Primeiro os conceitos básicos do jogo Pra criança No modo cooperativo E depois jogar com ela No modo competitivo É ou não é? Uhum O que você achou dos gafanhotos do jogo? O que? Eles são chatos, né? Uhum Principalmente quando ele vai Vai em cima do lugar Que a gente tá fazendo o objetivo, né? Então tá bom Dá um tchau pro pessoal ali Tchau O que o pessoal tem que fazer Pro prêmio? É Tem que Votar Tem que votar no Crop Rotation E qual que é o sobrenome aqui do jogo? Bug Plague Bug Plague Aí O pessoal do Covil aí tá melhor do que o inglês deles lá Certo? Então eu quis fazer esse jogo aqui com a Bia Tá? É Pra falar Pra falar Que o Crop Rotation Tá lá É É No prêmio Lodopedia Com o melhor jogo infantil de 2018 Né? Tanto na categoria Designer Nacional Quanto na categoria É É Geral Então galera Guardo o voto de vocês lá Um abração Até mais Tchau